Eu comprei pão seda, em algumas cidades são pão de leite, aí eu vou usar tomate, né, que é verde, mas aí eu comprei esses bacinhos, não tá nem tão maduro, nem tão verde. Bato até palha, eu vou botar também cebola, e é isso, né, eu acho que é só isso. E da mensura vai ser, gente, carne moída e salsicha, eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem como é, carne moída e salsicha, eu vou temperar carne moída com cebola, alho, timidão. É isso, vamos lá, agora eu vou picar as três tomates e uma cebola, vou começar agora. Tchau. 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 E aí E aí A carne moída já tá ficando pronta Basicamente eu botei dois molhos de tomate Um salsijão de milho e ervilha Botei umas Quatro salsichas picadas Aqui no caso era pra ser inteira Mas eu piquei ela em rodela Botei 500 gramas de Carne moída Cebola, alho e pimentão De tempero eu botei cominho Coloral E tempero baiano Ainda tá Fervendo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.